Hoje nós vamos fazer uma temática de comparativo de itens, o item de nuvem, o item responsável para a gente queimar o item do adversário quando ele é atingido também. É uma armadilha esse item e temos duas temáticas dele, temos a nuvem tempestuosa e a armadilha elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois itens também para a gente discutir aí qual que é o mais interessante. Bem-vindos corredores e corredores a mais um vídeo aqui no canal Sonic Play Forces porque o tema de hoje vai ser comparativo, nuvem tempestuosa versus armadilha elétrica. Então a nuvem tempestuosa é esse item aqui que deixa uma pista liberada, as outras todas ocupadas. É um item muito interessante de você utilizar principalmente em corrimão porque para esquivar desse item nós temos que agachar e não tem como agachar no corrimão. Então temos que ir na pista livre, né? É bem interessante por causa disso também. Ou a gente utiliza em momentos que os oponentes vão pular, né? Tem um momento ali que ele vai pular, é bem interessante, que aí ele pula e a nuvem acerta ele também. Em comparação nós temos aí a armadilha elétrica, né? A armadilha elétrica é um item que fica interessante, deixa eu confirmar aqui em qual level para nós. A armadilha elétrica, ele vai ficar interessante, deixa eu ver se o choque dura mais tempo, o choque dura mais tempo, aqui não informa, né? Mas também estou olhando no cara errado, é aqui, ó. A armadilha elétrica vai ficar interessante no level 10, tá? Então se você tem algum corredor com armadilha elétrica, que temos dois aqui, que é o Sonic Adolescente e o nosso Store, é painhantes, tá? Porque aqui ele começa com uma nuvem na frente dos adversários, no level 4 ele coloca duas nuvens, né? Uma em cada oponente, fica um aí livre, leve e solto. E no level 10 ele coloca na frente de todos os oponentes, né? Que seria três nuvens, três adversários. No level 16 ele só vai aumentar o dano, então fica ligado, se você está jogando aí com o Sonic Adolescente, ele vai ficar legal aí a partir do level 10. A mesma coisa do Store também. Nós temos dois personagens com armadilha elétrica e três personagens com nuvem tempestuosa. Temos aí o Store e também temos o Sonic BB. Então vamos começar a jogar aqui com a nuvem tempestuosa, pois tem mais opções, né? Começando aí com o primeiro corredor, o que estreou inclusive a nuvem tempestuosa, que bem no início do jogo era o item exclusivo do Shadow. Agora vocês já sabem que não é mais exclusivo assim, né? Tem mais dois aí com os mesmos itens do Shadow. Então vamos ver aí se eu consigo colocar aqui em alguns momentos oportunos, pra vocês sacarem aí a malícia dessa nuvem aqui, né? Aqui também, ó, após essa parte, a gente calcular a parte que eles vão, tipo, levantar, eles já estão mudando também aí, ó. Acertei, tá vendo? Tem que ter essa malícia aí. E aqui tem um momento aí, cheio de corrimão. Isso aqui é da hora, mas aqui dá facinho pra eles esquivarem, né? Cara, tem que boiar muito pra não esquivar. Aqui eu vou colocar a nuvem aqui também. Dá pra eles abaixarem e tal. Mas aí você tem que avaliar o reflexo dos oponentes, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se vai acertar alguém novamente. Colocar esse manque. Tá dando pra esquivar bem fácil, né? Uma vantagem do... Da nuvem, que ela aparece muito rápido, né? Nos adversários. Isso é legal porque... A animação de apresentação dela não demora muito. Acaba que você acerta mais fácil quando você tá atrás, né? Mas chegamos em primeiro lugar aí. Deu pra vocês verem somente uma vez. E eu acertando legal, calculando o tempo legal da galera agachar, né? Pra passar da parede. E aí eles levantam e estão em cima da nuvem. Então vamos agora para o Stor. A armadilha elétrica, ela não pega todas as pistas, né? É uma armadilha que vai parecer a nuvem na frente do adversário. Então, momentos que tem aceleração, você tem que calcular onde o adversário tá, né? Se você já consegue ver ele na sua frente fica mais fácil. Mas se você estiver na liderança, você tem que calcular mais ou menos... Ah, ele deve passar dois segundos depois de mim no acelerador. Usar aceleradores, por exemplo, É muito bom. E Corrimão também, né? Onde tem um momento pra pegar item. É um momento bem oportuno de se utilizar. Porque a galera sempre fica assim, bem retinho na hora dos itens. Vamos ver se eu pego aqui, ó. Aí acertei dois. Show de bola. Aqui também é um momento bom. Vamos ver se eu vou acertar alguém. Aí acertei. Deu... Ah, podia ter vindo outra nuvem, né? Mas enfim. Aqui, ó. Momento de... Ah... Aqui, ó. Eles vão passar nesse Corrimão agorinha. Aí já vou usar, ó. Acertei mais uma. Né? Acertei a Queen. Aqui, ó. Muito... Uma detalhadora. Acerta muito. Acerta muito. Ah, tô medo da Queen, gente. Se eu pôr lá atrás, tô me acertando. Esperar eles chegarem aqui, mais ou menos. Sem pegar... Esperar também pegar, tipo, duas vezes, sabe? Parece muitas nuvens pra ele, ó. Olha o tanto que eu acertei com a parada nuvem tempestuosa. Por isso que eu sou fã do Store, né? Pra galera aí, nossa, é fã do Store e tal. Caralho. A armadura elétrica é o AutoNipe e ele tá no EV16, né? Então vamos pra terceira corrida. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Vamos jogar agora com o Sonic BB, que tá no level 7, felizmente. Faltar um level aí pra ele chegar no 8. Mas, pelo menos, a galera que eu estou enfrentando aqui tá de level bem baixo também. Pegando um pouquinho de vaquinha. Ele, pra mim, é o melhor corredor com a nuvem tempestuosa, tá? Porque ele já não sofre dano para a nuvem tempestuosa. Isso aí é uma coisa bem roubada, né? Aqui, ó, vai aparecer bem na frente de todo mundo. Talvez eu pegue alguém. Não peguei ninguém. Eu estou agachando ali, não sei pra quê. Força do hábito. Aqui, ó. Vamos acertar. Ó, tomou. Quando você tá atrás, assim, a nuvem fica bem fácil de a gente acertar os oponentes. Aqui, ó. Um gaventosco que eu soltei ali, desperdiçando mesmo. Aqui eu não preciso de agachar. Eu tô agachando. É falta de hábito de jogar com... Com ele, né? Então, vamos só aumentar os rings aqui, né? Porque ela eriu baixo. Você já viu. Ó, vamos ver se eu consigo acertar alguém aqui. Como fala? Levantando, mas não. Aqui é o momento propício. Aqui é o momento que a galera pula, saca? É bom você... Ó, errei. Acertei alguém ali, ó. Aí chegamos em primeiro lugar novamente. Aí acertei a nuvem de novo no big. Ó, a gente tá bem, hein? Essa gameplay aqui eu tô bem. Pegando vários rank bombs. Vamos agora com o Sonic Adolescente. A segunda opção que temos da Amadilha Elétrica. Que, sei lá, eu não sei se ele seria mais interessante que o Stor. Ele tem os estados superiores. Ele tem um impulso que é assim... Olha lá, vai aparecer, ó. Uma nuvem. Parece só uma nuvem, é isso mesmo? Aí aparecem duas nuvens, tá vendo? Por causa do level inferior. Ele segue a mesma vibe do Stor, né? Muda só o impulso dele, ele troca aí o impulso do Stor, que seria de vento, para esse impulso que é o quê? É um impulso de invencibilidade diferente, podemos dizer assim. Que é tipo uma invencibilidade mesmo. Aí tomei meu próprio item, parabéns. Eu queria... Eu não sei se a duração desse impulso tem uma duração satisfatória, pra falar a verdade. Vamos soltar a mão aqui, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. E eu peguei todos em primeiro lugar. Será que é todos que eu estou em primeiro lugar? Nem lembro agora, mas tá show de bola, né? Vamos agora pra última opção. E chegamos na última opção, que é o Stor Tropical. E aí, vai comentando aí qual que você acha melhor, como vocês puderam ver. Pelo menos no Stor, não deu pra mostrar muito com o Sonic Adolescente. Ele já foi o corredor com mais atingidos adversários. Mas é por isso que eu gosto pra caramba desse item. Referente aqui, ó, o Stor. Eu gosto muito do Stor. Comparado à Noventa Pestuosa também. Aqui, ó. Vamos pegar geral aqui, ó. Acertando... Acertei só um, sério. Eu achei que ia acertar mais, hein? Acertei mais um aí, ó. Tem essas fases aqui, ó. Por exemplo, você vai onde a galera vai normalmente, que você acerta bem fácil. Aqui, ó. Eu tô acertando pra caramba. O Stor tem esse item que é muito show de bola. Eu tô com esse escudo aqui, deixando a gente pegar impulso em vão. O piorzinho mesmo é o Shadow. O Shadow eu acho que é o pior. Sério. Mas não é tão ruim assim, ó. A zica do Shadow é só o impulso, né? Aquele impulso estranho dele. Aí, ó. Acertei aqui, ó. No momento certinho. Dá pra gente acertar, ó. Acertei pra caramba aqui. A Whisper. Vamos ver se acerta aqui a Whisper. Não. Vamos ver aqui, ó. Se vai dar pra pegar alguém. Peguei ninguém, mas chegamos em primeiro lugar de novo. Caramba. Eu subi bastante de rank nessa gravação. Então, no geral, eu falo que eu gosto mais do nosso Armadilha Elétrica. Ele não é afinal de contas o Stor. É o meu personagem não tropical. O Stor clássico. É o meu corredor favorito aqui. É por causa da Armadilha Elétrica também. Eu gosto muito da vibe. Do tipo de item que ele é. Mas eu gostaria de saber se você gosta mais da 90 Pestuosa. Deixa aí nos comentários. Pra eu saber um outro ponto de vista, né? Por que você gostaria mais da 90 Pestuosa. Comenta aí os argumentos, vantagem e desvantagem de cada item. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!